Você quer voltar Você quer voltar Mas não lhe garifitar Eu não posso perdoar A queima doou meu coração Se você me ouvisse não aconteceria Entre nós já se trata a separação Mas você insistiu em fazer tudo errar E com isso acabou a nossa união Você quer voltar Mas não lhe garifitar Eu não posso perdoar A queima doou meu coração Você quer voltar Você quer voltar Mas não lhe garifitar Eu não posso perdoar A queima doou meu coração Se você me ouvisse não aconteceria Entre nós já se trata a separação Mas você insistiu em fazer tudo errar Mas você insistiu em fazer tudo errar E com isso acabou a nossa união Você quer voltar Você quer voltar Mas não lhe garifitar Eu não posso perdoar A queima doou meu coração 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 A queima doou meu coração